Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o PC Tools Spyware Doctor com antivírus. Esta é a versão 8.0.0627. Este é um software pago. Esta é uma versão de avaliação, mas que possui uma importante limitação. Ele permite a verificação em tempo real, permite o escaneamento, mas impede a remoção de eventuais ameaças que estejam presentes no computador. Então, este é um teste de caráter preventivo. Eu já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. A base de dados do PC Tools está atualizada. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Estes três serviços aqui pertencem ao Spyware Doctor. Em torno de 36 MB de memória RAM. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Aqui ele oferece a habilitação de uma parra de ferramentas. Vou habilitá-la. Ok. Este risco já foi bloqueado pelo Spyware Doctor. Detectou como um trojã. Vou bloquear. Este segundo, ao que parece, também foi bloqueado. Mas eu não recebi nenhum alerta do Spyware Doctor. Vamos para o link seguinte. Vamos para o link seguinte. Este foi bloqueado pelo Spyware Doctor. Vou confirmar o bloqueio. Este também foi bloqueado. Foi detectado uma ameaça de alto risco. E vou confirmar o bloqueio. É que você lembre deama. Vou fake o parti. Vamos ver, vai. Eこんな mal busca. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Este foi detectado como um trojã, vou bloquear. Este foi detectado como um trojã. Este foi detectado como um trojã. Este é um link de um Rux Software, um falso antivírus. Este é um alerta do firewall do Windows. Vou fazer agora uma verificação completa do computador com o Spyware Doctor. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Spyware Doctor, foram detectadas algumas ameaças. Cinco arquivos nocivos. Este primeiro presente na pasta de arquivos temporários. O segundo também. Este terceiro também na pasta de arquivos temporários. Este quarto também na pasta de arquivos temporários. E com alterações de valor do registro. E por último, este possui alterações em arquivos em um arquivo do sistema, System32. mesmo que eu tente fazer a limpeza desses arquivos, o Spyware Doctor não me permite, mesmo estando em fase de testes deste antivírus. E exige o registro para que seja feita a limpeza. Bem, vou agora fazer um escaneamento com o Comodo Cleaning Essentials. O computador será reinicializado e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Comodo Cleaning Essentials, foram encontradas dez ameaças. arquivos de trojãs, arquivos detectados pela heurística. A maioria deles presente na pasta de arquivos temporários. E estes dois, na pasta do Windows System32, como arquivo de sistema. Vamos eliminar essas ameaças. Ok. Bem, o computador agora será reinicializado novamente. E eu volto logo em seguida com os resultados do escaneamento do Hitman Pro. Bem, após a reinicialização, aqui como vocês podem ver, o Comodo Cleaning Essentials falhou na desinfecção destes dois arquivos nocivos. Vou agora fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Ok. Eu vou agora fazer o escaneamento do computador com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foram detectadas três ameaças. O primeiro deles, um trojã. O segundo, um malware. E um terceiro, na pasta do Windows System32 Drivers, um rootkit. Vou eliminar essas ameaças agora. Vou agora fazer o escaneamento com o Malwarebytes. e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados dois objetos infectados. Na realidade, duas chaves de registro do mesmo agente. Trojan Z-Bot. Vou remover essas ameaças agora. Eu vou agora fazer o escaneamento com o Super Antispyware e também com o Norton Power Eraser. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do escaneamento do Norton Power Eraser, ele encontrou esses dois arquivos suspeitos. Este segundo faz parte do... É um componente do PC Tools. Portanto, um falso positivo. E este primeiro é um driver do Windows. Não reconhecido pelo Norton Power Eraser. Ele coloca como um driver inválido. O que significa que este driver provavelmente foi alterado por uma ameaça. Bem, meu veredicto sobre o PC Tools, Spyware Doctor com antivírus. Ele obteve um resultado, eu diria, razoável, bom nesse teste. Ele detectou muitas ameaças, mas deixou passar algumas. Considerando que é um software pago, os resultados poderiam ter sido bem melhores. Ele precisa melhorar, especialmente, o seu detector de comportamento, que não permitiu que o computador fosse infectado, como vimos, por um Trojan, por um Malware e por um Root Kit, que é um tipo de ameaça muito grave. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões, e visite o meu blog, seumicroseguro.com, o meu canal no YouTube, e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!